A Caixa Econômica Federal lançou um pacote de vantagens para incentivar o público feminino a empreender ou até mesmo ampliar o próprio negócio. Os benefícios, desde taxas e tarifas reduzidas até cartão de crédito com anuidade zero. Cada vez mais cresce o número de mulheres empreendedoras no país. Já é comum encontrar uma tocando seu próprio negócio. É o caso, por exemplo, de Marilene. Ela é empreendedora individual. A artesã recicla retalhos. Em suas mãos, qualquer pedaço de pano se transforma em peças únicas como essas. Tudo que você imaginar com retalho eu faço. Coxa, bolsas, faço várias peças com retalho. E para alavancar ainda mais o empreendedorismo feminino no país e ajudar mulheres como Marilene, a Caixa Econômica Federal lançou um pacote de vantagens exclusivamente para elas. Esse pacote, ele contempla cartão de crédito específico para o público feminino, soluções de crédito com capital de giro para as empresas que têm maioria societária feminina e também soluções de microfinanças, soluções financeiras para aquela microempreendedora que quer começar o seu próprio negócio agora. Seja aquela que ainda não está formalizada ou aquela que já se formalizou e é uma MEI, uma microempreendedora individual. Além de linhas de crédito especial com juros mais baixos e prazo maior de pagamento, as empreendedoras recebem também educação financeira e capacitação profissional para gerir o próprio negócio. A estimativa da Caixa Econômica é que mais de 300 mil mulheres em todo o país sejam beneficiadas com um pacote de vantagens. Me interessa muito se eu conseguir esse empréstimo para eu poder comprar minha matéria-prima e ampliar meu negócio. É uma oportunidade real e possível e que todas as mulheres possam realizar seus sonhos.